Essa água prima, desce da nova Que todo dia me batiza, sou pra ver Me faz em ser prazer, me faz em ser viver Eu quero a água dessa vida, onde vem Essa água prima, desce da nova Que todo dia me batiza, sou pra ver Me faz em ser prazer, me faz em ser viver Eu quero a água dessa vida, onde vem Eu quero a água dessa vida, onde vem Eu quero a água dessa vida, onde vem É água prima, desce da nova Tenho um sentimento, um bom e de amor E acredito nessa parte de você Que Deus é carinho, Deus também é meu E Deus contigo, pra te ouçam Eu quero a água dessa vida, onde vem Quero viver eternamente ao mar, sim Essa água prima, desce da nova Que todo dia me batiza, sou pra ver Me faz em ser prazer, me faz em ser viver Eu quero a água dessa vida, onde vem Eu quero a água dessa vida, onde vem Obrigado.